Como vencer o desespero? Que pergunta, né? E que palavra forte. Essa é a primeira palavra de força e coragem da série Combatentes na Esperança. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai transformar a sua vida e vai gerar um impacto muito grande na vida de outras pessoas também. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem fizesse sentido para você, compartilhe com amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos para a mensagem de hoje. Como vencer o desespero? Você sabe o que provoca o desespero? É a desesperança. Mas você sabe o que é que vence o desespero? É a esperança. E a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido e amado Combatente, cultivar e espalhar a esperança é uma urgência da humanidade e nesse momento. É uma urgência. É algo urgente. Tem coisas em nossas vidas que são boas, tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes. Então, hoje cultivar, pegue essas duas palavras, cultivar e depois o que? Espalhar. Cultivar e espalhar a esperança é uma urgência que nossa humanidade tem. Precisamos disso. Porque a quantidade de desespero que nós vemos é imensa. E quanto mais tem gente que divulga, que espalha desespero, terror, medo, pânico e tantas outras coisas que nós vemos hoje ser espalhadas nos quatro cantos da terra. E por isso que eu dizia pra vocês, cultivar e espalhar a esperança é uma urgência da humanidade. Sabe por quê? Porque a esperança é o antídoto neutralizador de muitos venenos. E aí, você vai entender agora que a falta de esperança e o desespero é a raiz de muitas doenças emocionais, espirituais e até físicas. Inclusive também a raiz de muitos males. Sabe por quê? Porque existe um antídoto, existe sim. O antídoto neutralizador se chama esperança. Muitos venenos que tem nos mantidos, nos mantidos, cabisbaixos, desanimados, desesperançados e até desesperados. Com ela, conseguiremos viver e conviver harmoniosamente. A esperança nos dá harmonia para viver muitas vezes a tranquilidade, a firmeza e a alegria em meio ao caos. Em meio a uma dificuldade, em meio a perca de um ente querido, em meio a uma situação de enfermidade. Seja qual for uma situação difícil, de tribulação, de tormento, de perseguição que você está enfrentando. Talvez, como São Paulo fala, em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, percepção, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Mas eu estou bem certo. Que em tudo isso nós somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que existe sim um antídoto para todas essas coisas que nos cercam. E não é de hoje. Às vezes a gente pensa assim, ah, é porque hoje as coisas estão mais difíceis. Sempre é essa história. Se você for ver toda a geração, toda a geração vai dizer assim, hoje em dia as coisas estão mais difíceis. Mas isso vem de séculos. Isso vem de séculos já. Agora essa geração está vivendo um tempo mais difícil. Esse é o momento mais difícil, essa é a situação mais difícil. Ou seja, cada geração vai vivendo suas grandes dificuldades. E sabe o que é que envenena, o que é que mantém as pessoas cabisbaixas, desanimadas e até desesperadas? Eu vou dizer para você, é a falta da esperança. Sim. Por isso, para convivermos harmoniosamente, vivermos no meio desse aparente caos, dessa tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Para a gente viver com tranquilidade isso, nós precisamos alimentar a esperança. Como assim? Entenda bem. Certa vez, escuta essa história que eu vou contar para você. Um homem, sabe aquela historinha que tem, aqueles desenhos animados que a gente assiste, tem um anjinho de um lado falando no ouvido e tem um capetinha do outro falando? Tem um anjinho falando do lado e o capetinha falando do outro. Se você for perceber, na nossa vida é mais ou menos assim. Em tudo que a gente vai fazer, tem um anjinho dizendo, vai lá, vai, coragem, vai dar certo, coragem combatente, você vai vencer, vai lá, vai lá, vai lá, você vai conseguir esse projeto, vai. E tem um capetinha dizendo do que do lado, vai dar certo? Não, não, né? Nem adianta isso, não é para você, não. Você não tem chance, você não tem a menor chance, você não vai vencer, você não vai, Você já percebeu que em tudo? E aí vai para todas as áreas, espiritualmente. Ah, reza, vai, vai buscar Deus, participa do momento de oração, vai à missa, faz isso, vai lá, vai lá. Está o anjinho dizendo, vai, você vai conseguir. Aí o capetinha diz, nem adianta ir. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E fica aquela batalha. É assim também na tua vida familiar. Ah, família não vale a pena. O anjinho dizendo, vale a pena sim. Ei, vale a pena lutar pela tua família. Isso é um bem muito grande. Ah, não vale, vai viver tua vida, isso, isso. Então, em tudo, profissional, financeiro, emocional, afetivo, físico, em todas as áreas, nós temos esse combate. Mas a minha pergunta é, me responda aqui nos comentários. Quem vence na sua vida? Já que tem um anjinho falando no ouvido, um capetinha falando no outro. Quem vence? Quem vence? O que você colocou? Coloca aqui nos comentários. Quem você acha que vence? Se você acha que é o anjo, você errou. Ah, e é o capetinha? Errou também. Como assim? Então, quem vence? Vence a quem você dá ouvidos. Se você escuta o anjo e o que está dizendo, vai lá, coragem, força. Quem vence é a voz do anjo. Se você escuta o capetinha dizendo, não é para você, desiste, desiste, você desiste. Quem vence é a voz do capetinha. Então, é simples. Quem vai vencer? Quem você der ouvidos. E assim acontece com a esperança. Precisamos alimentar a esperança. Dar ouvidos à esperança. Se eu dou ouvidos à desesperança, a desesperança vence na minha vida. Se eu dou ouvidos ao desespero, o desespero vence na minha vida. Mas se eu dou ouvidos à esperança. E quem é essa esperança, Geraldo? E o nosso esperança tem um nome e uma pessoa. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz, e a esperança não engana. Não. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Ponto. Essa é a esperança. Imutável. Ter esperança é acreditar que a vida venceu a morte, hein? É isso ter esperança. Lá em Lucas 24, 6 diz. Ele não está aqui. Ressuscitou. A nossa esperança, né? Ressuscitou. Está viva. E que, em posse de tal esperança, procedamos com total desassombro. Segundo Coríntios 3, 12. Olha que palavra. E eu digo pra você hoje. Em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Coragem combatente. É a esperança que nos dá coragem. É a esperança que nos faz. Ou seja, tomando posse. Escreva assim. Diga. Eu tomo posse da esperança. E você vai lembrar. Está na Bíblia. Segundo Coríntios 3, 12. Em posse de tal esperança. Então escreva. Eu tomo posse da esperança. Em posse de tal esperança, procedamos com total desassombro. Ou seja, coragem combatente. É acreditar em nosso Deus maravilhoso. E na plenitude do amor de Jesus. Inclusive, quando se fala de esperança, na doutrina da nossa igreja, a esperança destaca a esperança como uma das virtudes teologais. Sim. São três as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. E elas são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Essas três coisas. Lembre disso. Fé, esperança e caridade. Você pode entender caridade como amor. Fé, esperança e amor. Se você tiver essas três coisas, é o penhor da presença da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. E eu vou dizer agora para encerrar. Atenção. O que eu vou te falar, está no Catecismo da Igreja Católica, no item 2091. Olha que palavra forte. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal. Vou repetir. Pelo desespero, o homem deixa de esperar sua salvação pessoal. Os auxílios para alcançá-la ou o perdão dos seus pecados. Olha o que o desespero causa em nós. Deixa de esperar em Deus a sua salvação pessoal. Deixa de esperar os auxílios para alcançá-la. E deixa de esperar o perdão dos pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus e à sua justiça. O Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Grave isso aqui que eu estou te dizendo. Escreva, diga, Deus é fiel às suas promessas. Escreva isso. Deus é fiel às suas promessas. O que causa o desespero? É quando nós não esperamos mais. Está aqui o Catecismo da Igreja Católica dizendo. Quando nós não esperamos mais aquilo que nós tínhamos esperança. Quando nós deixamos de esperar. Seja pela salvação. Seja pela promessa de Deus em nossas vidas. Seja pelo perdão de Deus nos nossos pecados. Não acredito que Deus pode mais me perdoar. É desespero. Não acredito mais que eu vou conquistar essa promessa. Desespero. Não acredito mais que vou para o céu. Desespero. Ou seja, isso é o que se opõe. Se opõe exatamente à bondade de Deus e à justiça. Sabe por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. E Deus é fiel às suas promessas e misericórdia para contigo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que chegou aqui nessa mensagem. Eu tenho certeza que essa passagem, essa mensagem de hoje vai impactar a sua vida e transformar-te para uma vida nova. E se fez sentido para você, eu quero fazer uma oração agora. Pedindo a esperança. E pedindo que o Senhor retire todo o desespero de nossas vidas. Tudo aquilo que causa desespero. Se essa palavra fez sentido para você, essa mensagem, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, onde tem o meu nome. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Geraldinho Corrêa. Faço parte da comunidade Missão Resgate. Clica nesse vermelhinho aqui, inscreva-se. Você vai ficar inscrito. Apareceu um sino, clica no sino e clica na mensagem em todas. Tá certo? E ao final, se essa mensagem fizer sentido, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos rezar juntos? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero te pedir agora, por todos os teus filhos e filhas. Que estão deixando crescer e alimentando no seu coração o desespero. A desesperança. Não acreditar mais. Senhor, nós cremos nessa palavra. A esperança não engana. Escreva isso, diga. A esperança não engana. Traz, Senhor, ao nosso coração a esperança em tudo aquilo que perdemos. Em qualquer área da nossa vida espiritual. Familiar, profissional, financeiro, emocional, afetiva, física. Tudo aquilo que nós já perdemos. Demos a esperança. Vem trazer de volta essa esperança. Para que o nosso coração possa ressuscitar. No meio dessas cinzas. No meio desse caos. Dessa tribulação. Que estamos enfrentando. Dá-nos a graça, Senhor. De termos a certeza da tua fidelidade. Pois tu és fiel. Sim. Tu és um Deus fiel. Que cumpre as promessas. Renova em nós, Senhor. A esperança. Que não engana. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amados, eu quero fazer um convite. Cada um de vocês. Agora meio-dia. Todos os dias. Meio-dia em ponto. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Contra os males. Uma live aqui no YouTube. Vem rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Que Deus te abençoe e te guarde.